Antes de sermos dois a gente tem que saber ser um Degustar um pôr do sol sozinho Antes de pôr os pés a gente tem que observar Se vai dar pé ou só te afogar Deixa puxar a rede, filtrar o que interessa O mar não dá pra pescar Se o ódio nos divide E o amor nos completa Vamos juntar as peças Depois de sermos um a gente tem que saber ser dois Se botar a prova, confiança não pode falhar Tem que se jogar A jangada faz cruzeiro em alto mar Deixa puxar a rede, filtrar o que interessa O mar não dá pra pescar Se o ódio nos divide E o amor nos completa Vamos juntar as peças O mar não dá pra pescar O mar não dá pra pescar Vamos juntar as peças Vamos juntar as peças Vamos juntar as peças O mar não dá pra pescar O mar não dá pra pescar Vamos juntar as peças